Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como se montar o garfo da sua bicicleta e o conjunto de direção. Vou mostrar para vocês como é fácil e simples de fazer. Você pode fazer em casa mesmo. Vamos lá então. Esse é o conjunto de direção. Vem com cônigos, as caixas, os colares. Essa é uma direção de trava, que tem isso aqui. Isso a gente chama de trava, porque ela se encaixa, essas engrenagens. Que trava que não deixa ela dar folga. Então, vamos lá mostrar para vocês como faz a montagem. Primeiro, a gente começa com essa peça, que é o cônigo. Ele vai aqui no garfo. Tem que chegar lá embaixo. Entenderam? Então, feito isso, vamos lá. Aqui as caixas, note que elas tem diferença no tamanho. Uma é maior do que a outra. Não sei se dá para ver no vídeo. A maior vai ficar na parte de baixo. E essa que tem a borda um pouquinho menor vai na parte de cima. Só lembrando que aqui o meu quadro está virado ao contrário. Então, essa aqui é a parte de baixo. E essa é a parte de cima, onde vai ficar o guidão. Então, a parte com a borda um pouquinho maior vai embaixo. E a outra em cima. Aqui você vai ter que encaixar ela no quadro. Mas nem sempre vai ser tão fácil encaixar isso aqui. Principalmente aqui, quando o quadro é novo. Então, como ela é nova, nunca foi montada, às vezes fica tinta aqui, você vai ter que dar uma lixada aqui por dentro. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso com a lima, entendeu? Ou, no caso aqui, eu usei uma furadeira com a broca e fui fazendo esse movimento. Fui abrindo um pouquinho para facilitar o encaixe, tá bom? Então, vamos lá. Você pode usar um martelo para ajudar. Confere, ó. Você ficou certinho. Todos os lados. Você ficou certinho. Encaixou. Viu? E aí a gente vai fazer a mesma coisa no outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá aí. Ó. Está dando para ver certinho, hein? Olha como fica. Aí, aqui dentro, a gente vai passar a graxa e vai os colares, entendeu? Então, vamos lá. Vai pegar a graxa. Aqui, ó. Não precisa ser muito, viu, pessoal? Vamos pôr ela aqui. Olha. Então, passou graxa. Agora, do outro lado. Vamos pôr ela aqui. E aí, tá pronto, então. Já colocamos a graxa. Agora, a gente vem com os colares. Aqui, o colar, as bolinhas aqui, as esferas, elas têm que ficar para baixo, entendeu? Então, é assim, ó. Que vai colocar. Vai vir. Ó, tá vendo? As esferas com o lado para baixo. Aí, você coloca. Aí, dá uma... Pega a graxa aqui, ó. Que vai sair. A sobra. Dá uma... Passadinha. Para ficar bem graxadinho. Lembrando que não precisa exagerar. Olha como fica. Vamos agora para o outro lado. A mesma coisa. Pronto. Vou fazer um pouquinho. Bom, então. Fica assim, ó. Dos dois lados. Aí, a gente... O garfo. Já colocou o cônigo aqui, ó. Aí, é só... Montar aqui, ó. Viu como encaixa? Olha lá. Como uma peça se encaixa na outra. E agora, a gente vem com essa outra parte aqui de cima. Essa aqui, ó. Aqui vai vir. Olha. Outro cônigo aqui em cima. Outro cônigo aqui. Ele vai fazer o aperto. E apertar bem com a mão. Lembrando que não pode ficar muito apertado. Porque se apertar muito, vai ficar duro na hora de movimentar aqui, ó. O garfo. Mas se também, se não apertar bem... Se não apertar até ele chegar ao fim, ele vai ficar com folga. Então... Eu aperto assim com a mão mesmo, né? Eu já sei. Com a mão... A hora que eu não der conta mais de apertar, de fazer força com a mão... Eu já sei que já tá bom. Aí, vem a arruela. Isso aqui tem a trava. Lembra que eu mostrei? Olha lá. Esses dentinhos aqui com a trava. Ela tem esse pininho, ó. Esse pininho... Vai aqui, ó. No garfo. Ele tem um cortezinho aqui na rosca. Então, você vai vir aqui, ó. Esse pininho... Vai nesse corte. Aqui onde tem no garfo. Ó. Vira? Certinho, ó. Os dentinhos, ó. Se encaixam. Aqui tá travada. Essa arruela não vai deixar que essa peça aqui se movimente. Aí, no caso, se na sua bicicleta for ter a cestinha... É agora que você coloca aquela peça. Aquele suporte onde vai prender a cestinha. É aqui que você coloca. Esse aqui é o suporte da cestinha. Ele também tem, ó. Um pininho aqui. Do mesmo jeito da arruela. Vai lá naquele cortezinho do garfo. Tem a rosca. Ó. Entendeu? Olha aí como fica. Aí, por último, vai a porca. Entendeu? Então, nunca pode colocar essa arruela depois, por cima do suporte. Entendeu? Porque é ela que trava aqui, ó. Ela que vai segurar pra não dar folga. Entendeu? Aí você vem com a porca aí. Só apertar. Você vai apertar. A essa aqui, sim, você pode usar uma chave. Uma chave inglesa. Ou aqui eu vou usar esse alicate. Que tem regulagem. Ou não tem outra chave maior. Aí você pode dar uma apertinha nela aqui, ó. Aí você confere se não tá muito duro. Como ele aqui é novo, às vezes vai sentir que tá... Tá um pouquinho, ó. Duro. Mas ele vai nasciando. É porque tá novo. Tudo é novo. Então, se dá uma... Fazendo assim, ó. Com a girada, ele vai... Vai chegando no lugar. Você confere. Dá pra apertar um pouquinho mais. É isso aí. Apertar um pouquinho mais. Ó. Viram? E não tem folga. Então é assim que vai ficar. Olha. E aí, tá pronto. Nossa direção com garfo, tudo novinho. Aqui o suporte. Se não tiver cestinha, é só não colocar. Já vai a porca e aperta. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário. Se tiver alguma sugestão também de como... Se você faz esse serviço, como você faz. Deixa lá no comentário a sua sugestão. O seu comentário. Falou? Até o próximo vídeo.